Música Início de 2018 e a Bartz começa o ano já presenteando seus clientes E bota o presente nisso Imagina tu montar 5 ambientes da tua casa Já sabendo quanto que tu vai gastar E que tu vai pagar uma prestação de 8, 8, 9, 880 reais E tu faz os 5 ambientes 5 ambientes da casa todo Bartz Isso em 24 vezes Em 24 vezes e ainda podendo começar a pagar lá em março Não acredito Sério? É promoção para final de ano o Papai Noel da Bartz Imagina Fabrício quem vai casar esse ano Papai Noel da Bartz está muito feliz Não, está muito Porque olha gente Tu fazer 5 ambientes da casa Com um produto maravilhoso como o Bartz Que é um produto top de linha Pagando apenas 8, 8, 9 em 24 vezes O primeiro pagamento lá em março É o máximo, não é? É isso aí Posso te fazer uma pergunta? Assim ó Por exemplo Se alguém vai casar ou vai se mudar E ainda E o apartamento fica pronto lá em junho Mas eu quero aproveitar essa promoção Posso vir? Pode vir Já deixa Traga a sua planta Se já tem Ou já tem as medidas Eu estou dando assim Porque nós já fazemos o projeto Adaptamos conforme a sua necessidade E quando o apartamento estiver liberado para montar É só nos procurar Então eu posso já fazer a compra tranquilamente Que eu já sei que eu vou garantir esse valor Garante o valor Garante a entrega Então já não tem que ficar se preocupando Será que vai aumentar o preço no mês do ano? Porque agora está subindo a luz Está subindo a gasolina Mas o seu preço vai ficar congeladinho Porque vai estar garantido encontrar Não, então imagina que faz banheiro, faz cozinha, faz home, faz o dormitório Faz a casa inteira Faz a casa inteira Faz o dormitório Faz o dormitório E tem o valor fixo para pagar Que cabe perfeitamente Isso é um presente, é uma loteria É Pelo amor de Deus Não vai se preocupar com a montagem, com a entrega Se vão entregar, se vai atrasar É tudo garantido pela fábrica Então além disso, com 5 anos de garantia Imagina É muita facilidade Não, e só quem tem assim ó Tanto comprometimento e tanta credibilidade Que pode fazer isso Afinal a Bartes é uma empresa que fica em tradição Está aí há quase 22 anos no mercado Imagina Já realizamos, a gente fez uma contagem De mais de 10 mil entregas nesses 22 anos Então é muita história bonita para contar E venha fazer parte dessa história também Com certeza Venha ser feliz Venha ter um produto de qualidade Com preço justo Tem também aquelas pessoas assim ó Que vão construir a sua casa na praia também Já dá para garantir Mesmo que a entrega seja lá no final do ano Também Hoje nós temos até programas Isso é uma segurança Vai ficar garantida em contrato, cartório até o final do ano Acho que a gente deu muito alívio para pessoas que estão nos assistindo E que pensaram assim Poxa, eu ia querer isso depois e não vou poder aproveitar esse preço Não, já pode vir, já pode garantir E essa é uma modalidade que a Bartes já está acostumada a fazer Vários clientes já fizeram, estão satisfeitos Porque também a gente sabe que existem no mercado muitas aventuras Não, isso aí é uma preocupação que a gente tem Há muitas empresas que estão preocupadas aqui Já garantiam de participar o seu dinheiro Mas não estão preocupadas com a entrega Mas não com uma empresa que tem a tradição Eles honram Então é, a Bartes já está desde o seu grupo Já há 35 anos de mercado Com hotel, restaurante e móveis São móveis a 22 Então como eu falei Isso é credibilidade São milhares já de clientes satisfeitos E que fazem parte dessa história da Bartes Móveis Então essa é uma grande oportunidade Para você ter esse produto top de linha Que é o produto Bartes Que além de lindo Ele tem uma super qualidade E eu acho assim Não é, Fabrício Como de quem não serve É, essa é a hora São 5 ambientes Com 5 ambientes Com 90 dias para dar a entrada Com a primeira parcela Vai ficar Então casais novos Se mexam Não é porque você tem um produto Você começar a sua vida com o produto Bartes O Bartes é uma casa linda Para receber os amigos 5 anos de garotinha E logo que a gente vai para uma casa nova Ou quer renovar o seu lar A primeira coisa que quer fazer É chamar os amigos A família Para mostrar essa nova fase Novo ambiente E estar com um produto de qualidade Que fique com o projeto De acordo Com a sua cara Com a expectativa É a melhor coisa do mundo E é por isso que a gente Ama falar de Bartes Aqui no programa E você é meu convidado Para vir conhecer aqui Melhor o produto Desde pertinho Mexer Sonhar Planejar Não é, Fabrício? Aqui na Quintino Bocaiuva Número 1010 Tem estacionamento Mais algum recado? Desejando a todos Um feliz 2018 Com muitas energias Que esse 2018 seja sempre melhor do que já foi Desejando muita saúde em primeiro lugar A todos os telespectadores E é o que a gente deseja para vocês Esse presentão que vocês deram aqui Para nós, Porto Alegrentes Com essa loja linda aqui em Porto Alegre Muito bonito Foi um verdadeiro presente Que nós ganhamos E, gente, assim, ó Começar o ano com energias muito boas E de preferência Com o quadrado de Bartes Isso aí Obrigada por hoje Obrigado